Eu até pensei em falar antes, mas cada um foi falando um pouquinho do que eu tinha pensado, do que eu estava formulando. Então, para não ser redundante, eu fiquei quietinha. Mas, quando vocês tocaram no assunto da privatização do Banco do Brasil, que eu fui bancária há anos, desde a época do Bandeirantes, fui estagiária do Banco do Brasil, passei pelo telemarketing do Bandeirantes, fui para o Unibanco, do Unibanco com a fusão foi o Itaú, que foi a última empresa que eu trabalhei. Então, assim, você vê uma evolução monstruosa com a globalização, as mudanças dentro, que deve ter ocorrido também nos Correios, que a gente viu essa transição de serviços bancários sendo passados para os Correios, que é essa parte aí de abertura de contas. Então, assim, essa globalização, num certo ponto, ela é boa, ela é importante, é necessária, mas com esse contexto político que a gente tem, com essa visão que o governo tem, que ela tem que se desfazer das suas empresas, ao invés dela pegar e progredir, investir, porque você está tirando aí o Banco do Brasil, é desde 1808, se eu não estou enganada, né? É uma instituição que representa todo o sistema bancário do país inteiro, tem toda uma história em volta dele, e há décadas, há décadas, como bancário, eu escuto a questão da privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Então, assim, sair o assunto é igual Correios, que rende história. E o tema da noite de hoje foi super interessante, porque abordou a economia de uma forma, vamos dizer assim, entre aspas, simplista, que fez você ter uma visão diferenciada, quando se fala economia, você pensa que vai se falar em números, em estatística, e a gente foi levado a pensar em outras formas, né? Pensar na ecologia, no reaproveitamento do material, no consumo, né? Em tudo que envolve a economia de uma forma mais branda, né? E que é totalmente importante, porque, assim, desde a Eco 92, hoje que você vê aí a tentativa de fazer com que o Brasil valorize, né, as suas questões ecológicas, a floresta amazônica, e tudo que a gente vê dentro de todos esses estudos, de todos esses temas que foram abordados, desde a Eco 92, você vê que a gente está andando totalmente contra a corrente, né? Você vê a destruição do Pantanal, você vê o desmatamento horroroso na Amazônia, e, consequentemente, aí as crises climáticas que a gente está sentindo aí na pele. Então, assim, são temas que um vai puxando o outro, né? E foi, assim, totalmente enriquecedora, né? E como disse aí o doutor Ivo, né? A gente está tendo aí que lidar com todas essas diversidades, toda essa gama aí de conhecimento, né? Que, como foi colocada por todos aí, com a pandemia, aquilo que se era esperado, né? O uso do trabalho online, né? Mais da tecnologia, que era uma coisa prevista, vamos colocar assim, a longo prazo, né? A médio e longo prazo, E a gente teve que totalmente se reestruturar em menos de 24 meses para poder manter aí, vamos dizer, a nossa economia. Então, assim, aquilo que a gente estava começando a se readaptar ao moderno que viria, em menos de 24 meses, tudo isso, essa gama toda de conhecimento, de tecnologia, foi colocada na vida de todo mundo. Que até então ela se fazia presente naqueles que estão na ativa, né? E hoje não. Seja uma pessoa com seus 80 anos ou com seus 5 anos de idade, ela foi convidada a botar tecnologia de vez na vida dela, né? Porque eu sou uma pessoa muito resistente a redes sociais e graças à pandemia, né? Eu fui obrigada, vamos dizer assim, né? A participar desse mundo todo, né? Porque a gente ou participa ou se torna totalmente fora do contexto, né? Então, assim, foi super interessante. Foi um tema que fez você pensar em várias coisas como administradora. Eu estava pensando na questão do marketing, né? Que veio até na minha mente aquela propaganda das panelas. que, assim, antigamente toda a propaganda era em cima do que o produto oferece, né? A vantagem do produto. E a uma classe, a um nicho, né? A determinado nicho de mercado. E quando você pega, assim, esse exemplo das panelas, né? Que passa lá no Polishop, você vê que eles frisam muito a questão da saúde. E saúde é um tema que ela não envolve somente a uma classe social, né? Todo mundo se preocupa com a questão da saúde. Então, a mesma pessoa não tendo a condição de consumir um produto classe A, pela, assim, pela qualidade apresentada, pelos benefícios apresentados, né? De redução de gordura, consequentemente índice de colesterol, tudo que, assim, a gente luta aí, né? Para manter no dia a dia, você vê que gera uma necessidade, um consumismo monstruoso em cima de um produto, né? Que, vamos dizer assim, com relação ao que tem, aos outros que tem no mercado, ela é mais um produto de luxo do que um produto que realmente se faça necessário para todo mundo, né? E hoje, né? No intuito de se manter, como foi colocado aí, dentro do ciclo, né? Conseguindo se manter nos altos e baixos aí da economia, como uma empresa eficiente e eficaz aí na sua gestão de... do negócio, você vê que até as propagandas, elas estão diferenciadas, né? Elas já não estão mais voltadas para um nicho só, né? E, consequentemente, que foi o exemplo que foi dado aí também do celular, né? Você vê aí pessoas, elas não querem saber se elas realmente precisam. E a gente tem que ter essa consciência, porque senão nós vamos virar acumuladores, né? Eu uso assim a tecnologia de acordo com a minha necessidade, mas essa semana, né? Eu tenho sempre muito hábito de ver o que eu estou usando. Aí você começa a perceber que você tem câmera fotográfica que não usa mais, né? Não vou nem falar que a de 20 anos atrás ainda apareceu aqui, né? Câmera fotográfica que está novinha. Pode me dizer que é a TechPix, não, né? A TechPix... É, pois é, Meliana. Aí você fica assim, né? Que você não consegue se desfazer, porque chega uma hora que você não tem o local de descarte, né? Você também não tem para quem passar, porque todo mundo hoje tem um celular que bate foto. Aí você fica vendo a questão do acúmulo das coisas e você não tem aquela logística reversa, porque eu acho assim que nesse campo da informática, né? Dessa tecnologia toda, a logística reversa, ela deveria ser primordial, porque você fica acumulando produtos. É tablet, né? Aí você... Na época era um tablet pequeno, você comprou o maior, o mais moderno, aí depois do tablet vem o celular, né? Que eu já não entendo muito, mas aí o de 60 gigas já não dá mais, já foi para 128 de memória, daqui a pouco já está tudo lotado, aí você vai para o mais moderninho, né? Porque senão não dá para baixar os aplicativos. Então, essa palestra, assim, fez ampliar bastante o pensamento, né? Da questão da logística reversa, que é uma coisa que está martelando, né? Porque quando a Mirtz falou aí dos 5S, eu falei, poxa, a primeira vez que eu tive contato com essa teoria, aí você pode botar e tem mais de 20 anos. E é uma coisa que até hoje ela é usada, e você vê que assim, que era para ser um hábito normal, né? De todo mundo, né? Porque ela fala de questão de organização, de você manter o seu ambiente limpo, usar aquilo que você realmente precisa, né? Você poder deixar as coisas de forma com que outra pessoa na sua ausência consiga dar continuidade, e você não ver essa aplicabilidade no nosso país, né? Eu realmente, né? Eu tenho uma doutora Aida, que faz o papel aqui do doutor Ivo aqui na minha vida, que eu falo para ela que é assim, que a pandemia veio para mexer, para sacudir com tudo, né? Porque você se questiona com as coisas. E assim, pessoas como a gente, né? Todo mundo que está no grupo, assim, eu vejo como pessoas que se questionam, né? Quem é muito questionador, sinceramente, está perdido, né? No meio dessa pandemia toda, vendo as coisas acontecerem, vendo o retrocesso. Porque assim, hoje eu estou com 46 anos, eu nunca imaginei ver um retrocesso tão grande. E olha que eu, né? Não vivi os melhores anos do nosso país, mas sempre tinha, assim, um crescimentozinho pequeno, mas a gente andava, né? Devagar, com a marola, para frente. E hoje, assim, eu estou vendo tudo, né? Tudo que diz respeito a direitos trabalhistas sendo colocados literalmente abaixo, né? Políticas trabalhistas que prejudicam totalmente uma classe. A desvalorização do sindicato, como foi colocado aí, o sindicato tem que agir em prol da coletividade. Ele virou um centro político, né? Quem lida aí com bancário sabe que não tem sindicato mais político do que o sindicato dos bancários, né? E isso não é bom, né? Porque você, quando muda a gestão, então a classe toda sente isso. E a gente está aí nadando literalmente contra a corrente. A gente, pelo menos eu, vejo assim, quando a Nádia falou aí de Cabo Frio, aí eu fico me questionando como é que as pessoas, né? Eu acho que o intuito de ganhar dinheiro é tanto, da facilidade, daquele jeitinho brasileiro de querer as coisas sem ter o esforço do trabalho, que ela entra em certos golpes que ela não percebe, né? E ela não se dá conta de que não é normal aquela proposta que está sendo apresentada, né? Que existe uma empresa gerida aí pelo governo que gerencia essa parte toda e as pessoas não estão nem aí. O importante é ganhar o lucro acima de qualquer coisa, né? Então, assim, a palestra, para mim, foi maravilhosa. Saí cheia de pensamentos. Como disse aí o colega, tem que colocar, passar para o papel. Porque são muitas coisas mesmo. E é isso aí. Falei que não ia falar, porque eu falo pra caramba. Jacinto, você tem que fazer uma nova poesia para esse momento agora, né? Você achou aquela poesia, agora abriu-se outros lags. E aí eu pergunto para... Ivo, arrepetou, Ivo? Liga o microfone, Aba. Liga o microfone aí. Liga o microfone, Ivo. Liga o microfone, Ivo. Quando o ambiente está sadio, você gosta de estar nele. É porque ele não está doente. Se ele é doente, todo mundo tem essa história. Legal, legal. Eu pensando que o Tarcisa tinha ido dormir, o Tarcisa foi. Agora, você vê, você vê o imã que eu tenho para a raiz nordestina. A minha vinda de lá, de Rondônia, por causa de um maranhense. Impressionante, né? Está dando microfone, tem três microfones ligados. Agora, quatro comigo. Calma aí. Aqui está o problema de uso. Você vê como os maranhenses foram muito importantes na nossa vida, na minha e da minha mãe. O nordeste em si, né? A Místis. Até hoje eu fico muito curioso, porque eu queria saber mais de Catolé do Rocha sobre um personagem que era chamado Quim Casaldane. Eu sou curioso de ir lá, quando eu puder, para estudar essas raízes que eu tenho do meu pai de Catolé do Rocha, da Paraíba. E da minha mãe, eu já sei mais ou menos que era de Sobral. Paraíba. Você conhece essa história de Siquinha, que é o Tarcisa? Tem que ligar o microfone. Agora já está no espaço, está vendo lá? Botou um fundo ali. Olha o Sideral. O microfone está desligado, Tarcisa. Liga o microfone, Tarcisa. Não ligou ainda, Tarcisa. Continua desligado o microfone. Só para contribuir um pouco, me permita, Tarcísio. Tranquilo. Catolé do Rocha é um berço de famílias importantes no Brasil. Catolé do Rocha e aquela região, fronteira do Rio Grande do Norte. Catolé do Rocha é na Paraíba, fronteira com o Rio Grande do Norte e Ceará. Então, ele é um berço de grandes famílias, até hoje, da política nordestina e do Brasil todo. Porque, inclusive, tem ramificações no Rio de Janeiro, em São Paulo, que os maias, o pessoal dos maias e dos rosados, que, assim, enfim, é uma história interessante de Catolé do Rocha. Eu acho que a gente tem, aqui, quem é do Nordeste, sabe que Catolé do Rocha também, além de uma questão política, de famílias de muita influência política no Brasil todo, eles, em Catolé do Rocha, é um berço de pessoas de muita coragem, né? Pessoal bravo, muitas vezes, até de enfrentamento, né? Enfim, de questões que se resolvem através de bala mesmo, falando objetivamente, né? Ou seja, pessoas objetivas, pessoas de sangue no olho, como se diz. Então, vale a pena estudar tudo isso. Porque quando você tem esse tipo de expansão nacional de um pequeno município para nível nacional, então, eu acho que vale a pena explorar isso aí. Eu, Tassi, vamos batizar aqui. Nós temos o Café, o Esquenta, que é aquele bate-papo inicial. Não, isso aqui é a Hora do Corujão, né? Só complementando aí para Ivo, já deu o seguinte, é de uma terceira ramificação dessa importante, que são os maias, os suassunas, né? E Ivo é o Saldanha, né? E, para você ter uma ideia, essas famílias, principalmente a maia e a suassuna, por quase um século aí, se degladiaram resolvendo a coisa na bala, né? Era uma coisa absurda. E, como o Gedeus falou, a família se ramificou e espalhou pelo Rio Grande do Norte, que já tivemos inúmeros políticos dessa ramificação maia, o Lavosier Maia, o João Agripino Maia, governador, senadores, tudo. Aqui na Paraíba, o João Agripino. Agora, na última dessas gerações, tem o filho de Gervásio, Gervásinho, que também tem uma grande influência política aqui. E, assim, Catolé sempre foi promissora nesse fornecimento de grandes nomes. Você contava o Rodrigo Maia, né? Hã? Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, sim. Aí, no Rio, bem pertinho de você aí, são todos da mesma família. O pai... Do César. Do César Maia. É, tudo de Catolé. Quem era muito conhecido, nossa, era o sogro dele, o Moreira Franco. Sim. Moreira, né? Que era o atual sogro dele, né? Moreira Franco é piauiense. Dinastia. Piauiense. Dinastia. É do Piauí. Ele é do Piauí. Moreira Franco é do Piauí. Agora, quem levantou o Moreira foi a filha do Amaral Peixoto, a Celina. Justo. Essa história é muito conhecida por aqui pelo Piauí. E nós tínhamos muito, muito contato com ele, porque ele foi prefeito... Amor se golou. É, ele foi prefeito de Niterói. E a gente conversava muito com ele. E o Amaral Peixoto era muito legal, era bom para conversar. Há uma avenida em Niterói com o nome de Amaral Peixoto. Tem, a principal avenida. E ele era muito legal. Ele era muito bom para se conversar. Era igual o Sarney. A gente conversava muito com o Sarney, com a Rosiana e com o Zequinha. O Zequinha gostava muito de meio ambiente. Aí, sempre em congresso, a gente tinha contato com eles. Eles são bons de conversa, assim, de educados, né? Muito legal. Então, eu, como mensageiro dos Correios, tive uma escola. Contato com esse pessoal todo, porque só tinha eu de mensageiros. Isso que me ajudou muito. Agora, um outro camarada também, que ele foi muito útil como professor na minha vida. Um cara de Crabobó. Crabobó, não é? Uma cidade? Sim. Crabobó. Crabobó. Crabobobó. Crabobó. Crabobó. É Paraíba ou Pernambuco? Pernambuco. Pernambuco. É a terra do político da maconha. Carrego. É, Pernambuco. Eu acho que é... Esse camarada, esse camarada era um fenômeno. Ele era um negócio impressionante, a inteligência dele. Ele não fez faculdade, não. Aí, uma vez, ele me chamou para eu ir lá na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Aí, tem um setor chamado CPPDoc. Ele me mostrou um trabalho extraordinário que ele tinha. A história dele era maravilhosa. Ele já estava ficando de idade. E ele me ajudou muito. Por que ele ajudou? Porque os camaradas, assim, difíceis de lidar com eles, ele era um verdadeiro professor. Eu fazia trabalho de terapia na rua e apareciam uns grupos para criar confusão. Mas eu me chamava a atenção quando ele viu... Era José Isidro. Quando eu vi a cara dele, eles saiam fora. Aquilo me chamava a atenção. Aí, depois, eu perguntei a ele, mas o que é com você? Que tem uns grupos ali meio estranhos, querendo confusão. Mas, quando ele vê você, ele sai fora. Aí, ele me levou lá na Fundação Getúlio Vargas. E ele ficou muito legal, meu amigo. E me mostrava aquelas figuras principais do Rio de Janeiro. É Carlos Niemeyer, é doutor Paulo Niemeyer. E todos eles, aquelas figuras antigas, eram conhecidas dele. Era um camarada de um saber extraordinário. Depois, ele veio morar em Araruama, sempre em contato comigo. Mas, aí, teve um problema e encerrou o contrato dele com a vida. Mas, foi uma pessoa, assim, extraordinária no ensinamento e uma verdadeira enciclopédia. E ele falava dessa cidade. Doutor Ivo. Pois não. Esse camarada é muito famoso nas universidades no Rio de Janeiro. Muita coisa. Eu fiz letras na Federal Fluminense. É. Eu fiz letras na Federal Fluminense e ouvi falar dele. Ele era um camarada, ele era um autodidata em filologia. Autodidata. Em trabalhos com o que a gente chama, equidótica, na área de letras. Há um setor da filologia chamado equidótica, que é a crítica física dos textos, a conservação dos textos, tentativa de preservação de documentos antigos. E ele é muito citado nos trabalhos de filologia da Federal do Rio de Janeiro, da Federal Fluminense e da própria UERJ. Esse camarada é muito conhecido. Acho que é José Isidro de Souza, uma coisa assim. É, era o José Isidro. Ele me levava nas pessoas, inclusive me levou num advogado extraordinário, que era o Tranjan. Tem até uma penitenciária com o nome dele, dos maiores advogados que existiam. Ele conhecia todos. Todos. Aí, uma vez, ele era tão esperto assim, habilidoso, aí, senhor Ivo, eu vou levar você para você tomar café com um camarada que você só ouviu falar de nome. Aí, eu falei, quem é? Não, eu vou lá na Gávea, era perto da Universidade Católica. Aí, está bom. Ele mora, até ele me falou, eu acredito que fosse mesmo, verdade. Aí, ele mora num apartamento do Carlinho e é mais. Aí, está legal. Aí, eu fui lá e quando ele me apresentou, assim, aí eu falei, quem é esse? Pô, tu não conhece, não, rapaz? Era o Luiz Carlos Prestes. Aí, ele me falou um negócio uma vez, assim, senhor Ivo, se você levantar o dedo, você mexe com o universo. Mas, ele era engraçado, espetacular. Mas, uma coisa que me chamava a atenção é que ele era amigo do Sobral Pinto. Sobral Pinto tinha nada a ver com a ideologia dele. Você vê que a beleza disso, né? Ele já estava, é. Pode ter uma ideologia diferente e tudo, e você não tem nada dessa besteirada que hoje, infelizmente, a gente já consegue ver. E aquele pessoal era muito legal. Uma vez, também, no doutor Paulo Iemaia. Aí, eu estava querendo marcar uma consulta para a minha mulher. Ele falou, eu vou te levar lá. Aí, foi comigo, com a minha mulher. Aí, eu levei duas mudas de pau-brasil. Quando eu cheguei no consultório, estava cheio. Aí, ele disse assim, olha, doutor Paulo Ivo quer dar duas mudas de pau-brasil, que ele trouxe a mulher. Ele levantou do consultório, arranjou um apá, um negócio para cavar num lugar grande, assim, antigo. Foi lá, plantou as mudas, me deu um abraço. Mas, foi o melhor presente que eu já ganhei. As pessoas, assim, maravilhosas para você aprender com eles. E que não tinha nada desses negócios, cá de bobagem. Você vê que a figura, na época, o Sobral Pinto era presidente da... ABI. Da ABI. Da ABI. Da ABI, é. Aí, era presidente. Foi espetacular esse camarada. Muito. E eu acho que o bom dele é que a gente conheceu ele numa fase já bem adulta, não tinha mais aqueles negócios de bobagem, de ter aquelas coisas diferentes. Ele estava com todo mundo. Sobral Pinto, por exemplo. Aí, eu falei com ele, pô, mas Sobral Pinto não é totalmente diferente da ideologia? Isso é, mas não tem nada, não. É só amigo. A liberdade, a liberdade. Aí é que está a capacidade de juntar as coisas, né? Espetacular isso. Era realmente maravilhoso. O cara que consegue se apartidar. Ivo, me permita assim, eu acho assim, eu acho que nesse período aí que você está se referindo, existia homens, no sentido com H maiúsculo, da maturidade, da divergência saudável. Você vê um congresso que nós tínhamos, por exemplo, o menino lá da Constituição, lá do Rio Grande do Sul. O Luiz Guimarães. Luiz Guimarães, Mário Covas, ou seja, tinha aquele pessoal que era da oposição, que era... Mas todo mundo conversava, todo mundo sabia defender, tinha argumento. Hoje não tem nada disso, né? As pessoas vão logo para o muro, vão logo para a bala. É o papel da política, a política é isso. Mas você vê, Givaldo, que isso mudou de um certo tempo para cá. Porque você vê o estado do Rio, as pessoas são muito brincalhonas, solidárias, gozadores. Hoje a gente sente que já há uma diferença estranha de um certo tempo para cá. Por exemplo, eu era mensageiro dos Correios e entregava muito telegrama ao Carlos Lacerda. O que ele me contava, também eu acho que é os momentos dos ambientes. Aí eu ia lá sozinho, entregava o telegrama, tomava às vezes um suco de laranja, ele conversava comigo, falava um monte de coisa. E eu aprendi muita coisa ali com ele. O cara era mó fera, ele na época mó... Era espantacular, era uma escola. Era uma escola, esses artistas, quase todos que vinham aqui, e naquela época a comunicação rápida era só telegrama. E quem entregava era eu. Então eu conheci eles todos. Brigitte Bardot, por exemplo, já falei a vocês. Eu entregava na rua. Mas você foi privilegiado, rapaz. É, foi. Sinta-se privilegiado e muito. Eu tive a sorte de conhecer esse pessoal, foi uma escola para mim. Aprendi com ele, me contava cada história. O Lacerda, por exemplo, ele tinha uma criação de fazão em Petrópolis. Aí me contava, falava um monte de coisa. É, se as pessoas ficavam à vontade. Na época também, que eu falava com o Sarney, com a Rosiana, com o Zequinha, era legal. O Lobão, uma vez eu fui lá em Búzio. O Lobão estava lá. Com ele, dona Marli, a mulher dele. Assim, tomando café, sandália e jogando. Até eu falei com ele uma vez. Ele me corrigiu. Ele disse assim, o presidente, eu acho que os portugueses, aqui onde a gente está, houve a felonia de Salema. Aquilo ali foi muito brutal. E pior foram os espanhóis. Aí me deu uma aula sobre os espanhóis. Era legal, assim, aprendizado. As pessoas muito soltas, né? Você vê os ambientes. A Rosiana, por exemplo, na vez ela estava com problema, tudo. Aí foi lá e eu falava muito com ela, com o Zequinha. Zequinha a gente estava muito bem, porque ele era legal de meio ambiente. Quando a gente tinha eventos, a Fernanda Coladrossa e tudo, que ela era muito amiga do doutor Roberto Marinho. O Roberto Marinho era uma beleza. Educado. Aí ele me pedia muda de pau-brasil. Aí eu ia lá levar. Você vê uma época que foi muito boa. O contato com essas pessoas em momentos diferentes daquele de trabalho, de estresse e tudo. Muito legal. Ivo. Beleza, gente. Vou ter que sair. Memórias, memórias. Vou ter que fechar as coisas. O que é isso agora? Vai ter ainda a sessão da... O que é isso? Vai ter a madrugada, vamos tomar o café. Pois é. Eu não aguento de me sair, é porque é tanta curiosidade. Qual que é isso? É interessante, né? Muita coisa. Vivaldo. Hoje eu estou com a minha participação, porque eu terminei meu C.A.F. O Ivo é parente do famoso João Saldanha. João Saldanha. Isso que o irmão falou, eu acho que escapou um grupo de Saldanha que foi para o Acre. Você vê como eles eram fera. E o que aconteceu? Hoje nós temos o Estado do Acre. E quem lutou pelo Estado do Acre, não foi na época o exército que foi lá, porque nem podia. Mas foi um grupo de nordestino, de alguns caboclos, e que peitou e foi capaz de hoje ser o Estado do Acre. Você vê como eles são fera. E foi todos nós, né? O Ivo, o Almirante Saldanha da Gama é seu parente também? Chegou a ser da parente? Eu acredito, e inclusive tem uma sobrinha da minha mulher, que ela é fera nessas pesquisas. E eu falei para ela, e ela está vendo para mim. Aí ela já estava me falando que tem um ramo da família que é do sul, outra que é do nordeste, e a nossa que foi lá para o mato, para os seringais, e de lá encarou e conseguiu colocar o Estado do Acre. O brasileiro, ele é muito bom, ele é criativo, ele é de trabalho, precisa. É uma educação, uma ferramenta melhor. O país é espetacular. Está faltando um pouco para nós. Porque a riqueza nós temos, a beleza nós temos, os minérios nós temos, a água, a comida, então é nem tudo. Falta melhorar a gente mesmo, para esse país importante e que deve ser em benefício mesmo de todos. Eu vi os mutirões, e acho que o nordeste é muito disso. Lá no meio do mato, os mutirões, as ajudas, os apoios, e um sendo irmão do outro, minha mãe chamava de irmão, e hoje eu chamo todo mundo, porque eu acho que nós somos irmãos. Interessante. Olha, pessoal, então vocês já estão convidados a tomar um café aqui. Muito bom. Esse arquivo aqui, Botafim. Memórias de Ivo Saldanha, Botafim. E depois, lá na cidade da Vida, fomos lá na cidade da Vida, lá que realmente é muito bonita, a Mata Trânsica é a cor mais linda que existe. E os companheiros aí, os irmãos que estão em contato com a região, o Casino de Abril é a cor mais linda. A cachoeira do Pai João, ali é maravilhoso. É bom. Está bem frio, conheço. Eu sou do Rio também. Ai, que legal. Então, está aqui pertinho da gente. Vamos fazer uma passagem lá na casa da nossa amiga Filomena, já é um larga do Pai. É, Filomena. 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 Caxias. Caxias é pertinho. Moro em Vista Alegre. Ah, tem muita gente aqui. E tem muita gente de Caxias, né? Eu sou de Vista Alegre. Da minha casa está caindo a 7 quilômetros. É, você está perto ali, você está sob o comando do Austin Reis e os irmãos dele, não é? Não, eu não sou de Caxias, não. Eu estou na mão do substituto aqui do... Ah, de Caxias de... Não, Caxias é o Givaldo. Eu sou do... Não, eu sou do Rio de Janeiro, aqui da Vista Alegre, perto de Irajá. Ah, de Vista Alegre. E aí, em Cabo Frio, eu tenho casa em Tamoios. Aqui onde eu estudo, eu estou em Tamoios. Ah, então. Ah, já está mais próximo. Então, você vai só montar aí, vai fazer só a viagem só, a volteira só. Não tem tudo que... Então, eu estou pertinho dela. Ela está perto de Nádia também. A gente vai usar essa sua habilidade de Correio, ela não tem como fugir, não. Ah, não tem. A minha residência é perto ali do Banco Itaú. Não tem um Banco Itaú aí em Tamoios? Tem, você. Depois do hospital. Depois do hospital. Agora eu vou com Stevens. E aí? Eu vou com certeza.